Festa de São Miguel na TV Serra, patrocínio Granja Bampi, a perfeição pela natureza, linha São Miguel, fone 3261-1393, Granja Bampi, ovos e qualidade na sua mesa para suas refeições. Sorela Calçados, a loja dos melhores calçados, em Caxias do Sul, na rua Sinimbu, 1455 Centro, fone 3223-8843, Sorela Calçados, seus pés na moda e no conforto. Esquadrias Milon, esquadrias de madeira, alumínio e móveis sob medida, a solução para sua construção ou reforma. Em Nova Milano, fone 3268-0550, Esquadrias Milon, deixando sua casa mais aconchegante. A comunidade de São Miguel, quarto distrito de Farroupilha, promoveu neste domingo, mais uma edição da Festa em Honra ao seu Padroeiro. A programação do dia contou com a missa na igreja da comunidade, celebrada pelo padre Odair Risso. Ao meio-dia, um almoço de confraternização foi servido no salão da comunidade para mais de 500 convidados. O cardápio típico italiano contou com sopa de agnolini, carneleça, maionese, macarrão, matambre rechado, frango, saladas, pão e refrigerante. A Festa em Honra a São Miguel é uma das festas mais tradicionais do interior de Farroupilha e acontece sempre, no último domingo do mês de setembro. É uma festa bem cogitada, há mais de 15 dias que a gente não tinha mais convites para vender. Então, há mais de 100 anos que a gente comemora na comunidade de São Miguel. Então, estamos aí, né? Como tu tá vendo, salão cheio. E a gente não tá mais fazendo por muitas pessoas, porque a comunidade já virou uma comunidade pequena. Mas, tomo ali do que é possível dentro da nossa possibilidade, estamos aí, né? É uma comunidade formada atualmente por poucas famílias. Talvez duas dezenas de famílias. Leandro, hoje nós estamos com 25 associados, mas que estão praticamente assim, assumindo. Nós estamos com famílias bastante idosas. Hoje não tem 15 famílias que assumem as responsabilidades da nossa comunidade de puxar pra frente, né? Então, tu vê que a gente depende de muitas comunidades ao nosso arredor pra fazer uma festa como hoje. Você mora aqui muito próximo da igreja, da comunidade de São Miguel, sempre morou aqui. Recorda das primeiras festas que participava enquanto criança? Leandro, agora tu mexeu lá no fundo mesmo. Me recordo, sim, Leandro. Me recordo com 7 a 8 anos de idade, no máximo 10 anos, a gente já vinha trabalhar aqui nas festas de São Miguel. Não trabalhando aqui, servindo, mas eu e o meu irmão, a gente trabalhava muito nas festas de São Miguel de antigamente, porque tinha sempre o torneio de bolão na festa de São Miguel. E vou te contar uma coisa que fica muito marcada. Eu e o meu irmão, a gente começava a armar os pinos de bolão, 9 horas da manhã, até lá pra 6, 7 horas da noite, e a nossa alegria, que chamavam nós pra armar bolão, pra ganhar um marrabá e um mandolato. Era o que nós ganhavas. Pra te ver, a nossa alegria, que era 40 anos atrás, o trabalho que a gente fazia pra ganhar um marrabá e um mandolato. Isso marcou muito a tua vida? Muito. Minha, dos meus irmãos, e os vizinhos também, acontecia isso com eles também, né? Mas estamos ali, a gente não vai levar isso como... Era uma alegria pra nós fazer isso. E estamos ali hoje administrando, ajudando as diretorias, muitas vezes também como puxando a frente das diretorias. E assim anda, as comunidades são todas assim. E alegria ver esse salão aqui quase lotado nesse domingo. Não tem maior alegria. Leandro, eu vou te falar uma coisa. A nossa comunidade de São Miguel, se a gente colocasse 500 ou 1.000, ou mais de 1.000 ingressos pra vender, a gente não demora 10 dias, 15, pra vender todos os ingressos. Então, pra nós, eu acredito que é uma satisfação muito grande que o povo tenha esse carinho com a nossa comunidade de São Miguel de vim até hoje. Principalmente hoje, que a gente tá festejando, dia 29 de setembro, justo no dia do padroeiro São Miguel. E, Leandro, eu quero nesse momento aqui, agradecer muito, muito, há muitos anos que você tá fazendo parte da nossa comunidade. E quero agradecer aqui a TV Serra presente, sempre prestigiando os nossos eventos. Eu não tenho... A nossa comunidade te abraça e não tem como te agradecer. A gente fica muito grata por a tua presença sempre aqui junto com nós. A equipe administrativa da comunidade de São Miguel tratou de agradecer pela realização de mais uma festa em honra ao Santo Padroeiro. Estamos na metade de uma festa de São Miguel. Todo mundo colabora. É uma festa tradicional pra nós, da comunidade de São Miguel. E a gente agradece imensamente, em primeiro lugar, todo o pessoal da comunidade. Isso é importante, porque uma andorinha só não faz verão. Então, a gente depende de muita gente. Mas o pessoal é muito bom, colabora. Além de São Miguel, tem as vizinhanças que são muito boas. Principalmente o seu Leandro Adamatti, que ele pega sempre gente de surpresa. Mas não faz mal. Faz parte da vida. Então, o meu sincero agradecimento a todas as pessoas que participaram desta festa e que continuam a participar. Muito, muito obrigada de coração. Um beijo no coração de todos. Obrigada. E aqui em São Miguel é muito tradicional uma tambra. É o prato típico, né? Verdade. Nós não podemos se queixar de vender os ingressos. No primeiro lugar, eles pedem. Tem matambre? Tem. Então, o ingresso já está vendido. Sempre é o tradicional do prato. Aqui é sopa de nho linde e matambre recheado. Embora a comunidade não seja muito grande, as pessoas são unidas. Isso faz a diferença? Faz muita diferença. Graças a Deus. Todo mundo, a gente se dá muito bem. Estamos muito unidos. Eu tenho o clube de mães que participa. Todas as famílias participam e colaboram com a festa. A programação festiva do domingo encerrou com o sorteio do Rifão. Centenas de prêmios compuseram o Rifão da festa em honra a São Miguel. TV Serra na comunidade. Repórter Leandro Adamate. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fone 3223-8843 Sorela Calçados Seus pés na moda E no conforto Esquadrias Milon Esquadrias de madeira Alumínio e móveis Sob medida A solução para sua construção Ou reforma Em Nova Milano Fone 32680550 Esquadrias Milon Deixando sua casa Mais aconchegante